Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no casamento de uma prima do Rafael e como eu sei que vocês adoram ver festa, ver os enfeites, pra se inspirar pra fazer a festa de vocês eu não fiz nenhum personalizado da festa dela, porque ela é uma prima dele, mas que eu não tenho muito contato mas a festa tá linda, tá muito bacana e eu queria mostrar pra vocês a mesa, os enfeites de mesa, os doces espero que vocês gostem E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.